Toda vez que eu olho Toda vez que eu choro Toda vez que eu penso Em vida O meu amor O meu coração Pensa que não vai ser possível De encontrar O meu amor De amar Desde que não vai ser possível De conquistar Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu olho Toda vez que eu choro Toda vez que eu penso Em vida O meu amor Pensa que não vai ser possível Meu coração Meu coração De encontrar Pensa que não vai ser possível De amar De conquistar Eu amo você